ai ai o que já pode aqui hoje em cinema o que tem uma coisa para comer mas tô com fome né antes comer aqui umas coisas e disse o que está todo mundo está aqui a compra um inglês está muito cara vai tá muito top isso bota muito top isso ó eu senti aqui e disse vai começar mano antes de começar isso é para deixar o like vocês é para deixar o like e se inscrever no canal compartilhando com seus amigos e bora assistir o vídeo então bora lá vamos assistir então bora assistir eu vou tomar um suquinho tem como uma coisinha aqui vamos assistir isso dá rapita o árbitro com a saída do São Paulo a bola tá rolando tentou rolar por dentro Tietê com o Luan arriscou chute que perigo essa passou perto assustou Vanderlei Vinícius Luciano traz para dentro clareou cabe até o chute vem a pancada para fora bola por cima mas com oito minutos de jogo Maicon apareceu ali do lado ele tentou a cavadinha para o Maicon de primeira na frente ela passa pelo Diego Souza vai encarar o Igor Vinícius no mano a mano conseguiu levantamento para o Diego Souza Thiago Volpi tira de soco fica pedindo falta arbitragem mandou seguir com o comando do André Rizek Daniel Alves pé direito nela bateu direto com o efeito Vanderlei espalmou olha a sobra vitor Reinaldo joga lá dentro Gonçalo domina tenta girar caiu para a perna boa é a canhota Daniel Alves mandou pelo alto vem Arboleda briga disputa lá em cima Vanderlei tira de soco para o chute ele empurra na esquerda Diogo Barbosa PP Vitor Ferraz Diego Souza na grande área Thiago Volpi podia ter segurado quis tirar de soco a bola não foi embora não Diego Souza finalização defesaça do Volpi isso torna o jogo um pouquinho mais leve Igor Vinícius joga lá dentro Gonçalo conseguiu raspar de cabeça ela passou para o Vitor Bueno bateu para o Luciano tem o Reinaldo com opção três na grande área ele bate cruzado a bola passa na frente de todo mundo e vai sair do outro lado em lateral Maicon tentou a cavadinha para o Diogo Barbosa na grande área chega dividindo com ele o Gonçalo recuado para ajudar a defesa Matheus Henrique olha para a grande área faz o lançamento buscando Rodrigues escorou para o meio Thiago Volpi ficou no meio do caminho Arboleda tira olha a sobra do Diego Souza o Igor Vinícius toca para o lateral que chega mandando para o meio da área olha a rebatida Vanderlei tá saindo do gol se atrapalhou conseguiu tirar ali o Alisson para o Igor Vinícius boa tabela dele com o Luciano conseguiu levantamento Gonçalo chega dividindo mas chega empurrando também chega cometendo a falta é um tanque né escorou para o Luciano aí vai cair no pé direito que não é o melhor ele bate cruzado vem o desvio do Victor Ferraz voltou para o dia que tinha colocado gol fazia gol no Grêmio de jeito nenhum tinha feito ainda nessa temporada no chute de fora do Alisson e a defesa tranquila do Thiago Volpi não fui eu que disse foi você e veio São Paulo de novo ó Luciano tenta arrancada bota na frente pintou a chance faz o drible pé esquerdo no desvio do gol gol e aí e aí toca de lado Tietchan deixou passar e clareou para o Daniel Alves de frente para o gol na trave levantou para o Luciano subiu Rodrigues para tirar olha o Daniel Alves dominou clareou bateu de e aí e aí e aí e aí e aí e aí